E hoje galera, hoje, 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 hoje vai ver uma coisa que eu nunca vi no meu canal de algum tipo Hoje vai ver os piores, mais estranhos brinquedos copiados Bom, eu não vou provar brinquedos falsos, eu não vou provar brinquedos copiados Eu sei, são brinquedos, muitos grandes O livro, olha aqui, eita, espiou É uma cópia, no meu lado de Star Wars, de um ET, de um ET horrível E é isso que a gente vai ver hoje Então, inscreva no canal, e dá um like aí no vídeo Porque esse vídeo se ganha aí, que ele já vai chegar aqui E o primeiro é isso aqui Como assim? Como assim? Como assim? Agora, eu vou tentar com esses vídeos agora Ok, vamos, vamos, vamos analisar Tem o Deus, é o S Ketsan com a cara do Mickey Mouse E também o Picador com a cara do Piu Piu Nossa, aqui que tem lá Aqui que tem lá, 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 aqui que tem o Bajor e Biu, sei lá, não é mesmo? Ah é, o Bajor e Biu Piu, eu lembro de que... É, para mim sim Eu posso dar o Bajor e o nome de um show é uma Pekoman, meu Deus Recomen, que é uma, é uma piada do que se dá Agora vamos pro brinquedo que me veio eu questionar um pouquinho, sabe, porque o Bud Lighter é um galinho que me quer copiar dos Avengers, Super Heroes Avengers No Arrival, porque, olha só, vamos analisar a coisa aqui, que eu vou lá ter muito do bugado e ele tá meio, sei lá, estranho, e o Koya e esse cara aí que eu não sei, como é que ele bateu, o Koya é um nome gay, verdade, eu não conheço ninguém, esse é um nome gay, ok, ok. Eu amo ela, desculpa. Tá, desculpa, tem que acordar, sempre, esse aqui, o próprio brinquedo aqui é um brinquedo copiado do McDonald's e eu adicionei, porque eu adicionei, porque eu adicionei, eu sei que ele tá em chinês, em inglês, sei lá, mas eu sei que o nome, esse brinquedo é FWEST TRICK, FWEST TRICK! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que brinquedo é esse? Que piada é essa? E o pior, encontraram o McDonald's que... O que? O que? O que? O que? O que você escreveu?! O que é o que aconteceu?! Arrumões! FIST,ורBli, é um,o,o, é um lutador, de Reste, que cadeia de um при caminho braço!!! O quê?! Meu Deus, e meu Deus, que eu fiquei sem palavras... O que caro?! Mais uma e acabou galera Paul? Galera! Tem uma pirata que já é muito mal feita Space Boys 3 Space Boys 3 Ah, eu gostei de falar mesmo em que? Vamos analisar, os braços do Rude É meio forte, sei lá, tá meio que bombado, sei lá Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Escrevam? Eu vou deixar o gostão do vídeo para mais vídeos Ah, eu não conheço ninguém já Clica no Se inscrever e clica no Se inscrever Para as minhas notificações Né, no meu canal E aqui no botão do Google vai receber todas as minhas notificações E também não esqueça de ver o... Bom, como é que? Mas, galera, como que eu ato o sininho? Ah, é fácil! Se alguém sabe o que eu inscrever e clico aí na parede E depois, clica no Se inscrever e aperta na regra e no canal do TES! Então, muito obrigado! E aí